O Elber, gostaria que você fizesse aí uma avaliação desse resultado Londrina, um jogo difícil, pegado, talvez nos seus grandes jogos da temporada. Então, a nossa equipe saiu de Londrina com o objetivo de vir aqui e conquistar os três pontos. Um ponto aqui está de bom tamanho, mas a todo momento a gente buscou o placar, tentou o resultado, saiu com a vitória daqui de ponta grossa. O Elber está falando aqui. O Elber, foi o melhor jogo seu com a camisa no Londrina? Qual a sua autocrítica da atuação de hoje? Então, o alemão veio me cobrado que eu movimentasse mais ali no ataque e durante os treinos eu procurei fazer o que ele ali para me ajudar. E hoje eu acho que foi o melhor jogo que eu fiz no Londrina, independente de não fazer o gol, mas eu pude ajudar a equipe e dando trabalho ali para o sistema defensivo do operário. E funcionou em algumas vezes aquela parede, ajeitando para quem vem de trás? Sim, com certeza. Aquela parede é uma das minhas especialidades ali e o alemão me cobra muito para que eu possa fazer bem feita e hoje não foi diferente. O quanto esse resultado traz motivação para o jogo de quarta-feira contra o Botafogo pela Copa do Brasil? Então, vai ser outro jogo difícil, onde a gente vai buscar a todo momento a vitória, buscar os resultados e quem sabe a gente possa voltar de lá com resultado positivo. É um jogo que o time tem que ter um pensamento diferente, até por ser uma competição de apenas dois jogos ou algo? Então, acho que a nossa equipe tem que continuar com o mesmo pensamento, em cima dos caras, procurar jogar. Nosso time é uma equipe jovem e vem evoluindo bastante durante os jogos, os campeonatos que a gente vem disputando e não vai ser diferente na Copa do Brasil. Você acha que é uma vantagem fazer o segundo jogo em casa? Sim, com certeza. Com a ajuda da nossa torcida, a gente pode assegurar a nossa classificação. Tá certo. E o time sai fortalecido com o resultado, com uma performance como essa? Claro. Cada jogo a gente vem evoluindo mais e nos próximos jogos a gente espera fazer uma ótima partida e, consequentemente, a vitória virá. Tá certo. E a evolução vai melhorando e daqui a pouco se completa com mais um gol, Elton? Ah, claro, né? Como centroavante o gol é fundamental, mas independente do gol, eu procuro ajudar a minha equipe ali na frente, mas o gol dignifica o trabalho da gente.